A palestra Jornalismo Investigativo, a grande reportagem que aconteceria amanhã com Roberto Cabrini, apresentador e editor-chefe do Conexão Repórter do SBT, foi adiada para dia 6 de outubro. O apresentador teve que se deslocar para Goiânia para fazer uma matéria especial em um presídio da região devido ao seu contrato com a emissora. A organização lamenta o adiamento do evento, assim como o palestrante, que mandou um vídeo de justificativa. Olá pessoal de Tubarão Santa Catarina, aqui é o Roberto Cabrini. Eu estou muito feliz porque vou ter a oportunidade de falar sobre Jornalismo Investigativo com vocês em uma grande palestra. Em princípio, eu estaria com vocês nesta sexta-feira, em virtude de uma reportagem que surgiu, Vida de Repórter Assim Mesmo, a gente teve que adiar essa palestra para o próximo sábado, dia 6. Mas eu estarei aí e vai ser um grande prazer. Conto com a presença de vocês. Mas para quem comprou o ingresso e não pode ir na nova data, basta procurar o comissário com quem adquiriu o ingresso que o dinheiro vai ser ressarcido.